A fuga na seccional de São Brás mobilizou a polícia militar, agentes penitenciários, a Rotam e até mesmo o SAMU. Os presos conseguiram fugir depois de cerrar as grades de uma das celas, no momento em que acontecia a troca de turno dos inspetores. Cerca de 18 internos conseguiram fugir, foram recapturados 8. Tem 10 aí que a polícia militar está no encalço para tentar trazer de volta. Simplesmente quando o outro agente chegou lá, saiu para chamar o outro que chegou, já estavam todos eles varando a grade. Então realmente não tinha nem como fazer. Eram muitos internos para um agente. O agente só fez o que tinha que fazer realmente, retornar e avisar a fuga. A polícia militar acredita que os presos conseguiram fugir através dos quintais que ficam logo atrás do terreno da seccional de São Brás. Eles pularam aqui este muro que fica logo atrás de uma casa. E aí, nesse terreno balde onde a gente está podendo ver, aqui não tem iluminação nenhuma. A única coisa que a gente vê é muito mato. O lugar ideal para eles se esconderem. Olha só, aqui não tem nenhuma proteção, só tem esse tapume de madeira. E daqui para eles fugirem pela rua foi muito fácil. Um dos bandidos foragidos acabou baleado quando tentava escapar do cerco da polícia. Após receber os primeiros atendimentos, ainda na seccional, ele foi levado para o pronto-socorro. A polícia fez a recontagem dos presos e a vistoria nas celas da carceragem. E apesar de ainda haver foragidos, a Rotam disse que a situação foi contornada. A situação está mais calma. Já visto aí que já foi feita a detenção, eles não tiveram êxito. Graças ao efetivo da segunda Zepol aqui, que também foi rápida nas suas buscas. Conseguiu recuperar os elementos, os indivíduos. E eles estão retornando agora ao sistema penal. E foram transferidos para outras celas. Já visto que não tinha possibilidade deles ficarem nas mesmas celas, serradas. Foram distribuídos e agora estão mais calmos aí no interior das celas. Obrigado. Obrigado.